No Brasil, oitenta e sete por cento da população declara ser cristã, ou seja, sabe quem é Jesus Cristo e conhece pelo menos o básico que o seu evangelho ensina. Além disso, a grande maioria desses treze por cento que dizem não ser cristãos já ouviram pelo menos uma vez na vida a respeito de quem é Jesus. Mas você sabia que boa parte da população mundial nunca ouviu falar sobre Cristo e muito menos sabe que ele é o Messias, o filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado? E isso acontece porque muitos países têm uma cultura diferente da nossa. Veja por exemplo a Índia, que tem quase um bilhão e meio de habitantes. Você sabia que eles têm mais de trezentos e trinta milhões de deuses e que nenhum deles é o verdadeiro Deus? É uma cegueira espiritual muito grande, não é mesmo? E diante disso fica a pergunta, o que vai acontecer com essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus depois que elas morrerem? Será que todas elas já estão com o destino traçado e serão condenadas no juízo final? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo, mas antes de começar a falar sobre o destino de quem já morreu ou vai morrer sem ouvir a palavra de Cristo, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu tenho colocado mensagens, orações para fortalecer a sua fé, então venha caminhar junto comigo, ok? Então vamos lá. Se formos analisar com a nossa visão humana que é falha e limitada, nós podemos achar muito injusto essas pessoas morrerem sem terem pelo menos uma oportunidade de serem salvas. Afinal de contas, só existe um jeito de passar a eternidade ao lado de Deus. Crer em Jesus como seu único e suficiente salvador. Foi por isso que o próprio Cristo disse em João capítulo quatorze. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus e a única forma de se reconciliar com o pai é reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único salvador, pois somente ele morreu e ressuscitou pelos pecadores. De nada vai adiantar a pessoa ter sido boa, caridosa, humilde, se ela não se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Afinal de contas, ninguém será salvo pelas suas próprias obras, mas sim pela graça e misericórdia de Deus. E aí que entra a questão de uma possível injustiça contra aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Mas irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é justo em tudo que ele faz. Veja o que foi escrito por Moisés. Proclamarei o nome do senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deus sabe de todas as coisas e ele conhece o coração de cada pessoa, por isso ele vai julgá-las de acordo com a revelação que elas receberam. Por exemplo, a pessoa que ouvir falar do evangelho e o rejeitou, Jesus disse que essa pessoa está condenada. Já aqueles que nunca ouviram falar de Cristo e do seu plano de salvação será julgada pela lei que está escrita em seus próprios corações. Veja o que a Bíblia diz. Quando gentios que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Isso significa que quando uma pessoa faz alguma coisa que vai contra os mandamentos de Deus, ela sabe por instinto que ela errou, mesmo que ninguém tenha mostrado isso a ela. Por exemplo, todo ser humano sabe que é errado matar, mentir e roubar. Além disso, a Bíblia diz que Deus se revela a todos nós por meio da natureza e das coisas criadas. Veja o que está escrito. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. A questão, irmãos, não é que algumas pessoas não tenham ouvido a respeito de Deus, elas sabem que ele existe e ainda assim o rejeitam através das suas atitudes. Com isso, Deus deixa elas seguirem os desejos pecaminosos de seus corações, para que elas vejam o quanto é inútil e miserável a vida longe dele. E se elas não se arrependerem, sofrerão o castigo merecido. Então, irmãos, ao invés de debater o destino daqueles que nunca ouviram a respeito de Jesus, nós, cristãos, deveríamos dar o nosso melhor para que eles conheçam a mensagem da salvação. E o fato de sabermos que as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus revelado na natureza e em seus próprios corações, deveria nos motivar a anunciar o evangelho. Assim, elas poderão ser salvas de seus pecados e resgatadas de uma eternidade longe de Deus no inferno. É claro que nós não conseguiremos alcançar a todos, mesmo com os nossos esforços. Por isso, Deus, que é o maior interessado em nos salvar, providencia outros meios para que a sua mensagem chegue ao coração de cada ser humano. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não é verdade? Jesus apareceu para ele numa visão, pois sabia que só assim ele se converteria. E se você procurar na internet, vai encontrar diversos testemunhos de pessoas que assim como o Paulo, tiveram um encontro com Jesus e acabaram se convertendo. Muitas delas tiveram sonhos, visões e até aparições do próprio Cristo, que lhes apontou o caminho da salvação. E ultimamente tem acontecido muitos casos de muçulmanos e judeus que estão sonhando com Jesus e nesses sonhos, Cristo se revela como sendo o Messias verdadeiro. Isso tudo é parte da profecia de que o evangelho vai ser pregado a todas as nações antes da volta de Jesus. Então, meu querido irmão e minha irmã, entenda uma coisa, não há limites para Deus agir. O grande problema é que nós achamos que para ser salva, a pessoa precisa virar evangélica ou católica. Agora, imagine um índio que conhece a Jesus no meio da mata, ele se entrega verdadeiramente a ele, será que ele não será salvo só porque ele não tem uma igreja para congregar? É claro que vai, porque Deus conhece o coração dele e ele sabe que a fé em Jesus é o mais importante. Então, não limite o poder de Deus e não fique preocupado em saber o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram o evangelho. Em vez disso, gaste as suas energias orando por elas e pregando assim que tiver oportunidade, sempre acreditando que Deus é o maior interessado em nos salvar, amém? Vamos ver o que a Bíblia diz. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo que Deus te abençoe.